Isso é a prova também pra vocês de que vocês não podem ficar muito bitolados na gramática. Esse cara é fluente, mas ele faz um erro gramatical nessa frase. E não tem problema. Eu vou mostrar pra vocês um canal que eu adoro no YouTube, que se chama Brut. Eu vou colocar o vídeo, mas antes eu preciso explicar alguns detalhes aqui pra vocês. Tô começando a aprender francês. O que eu faço pra começar a assistir um vídeo, por exemplo? Pra começar a assistir um vídeo, a primeira coisa é você não pode criar uma expectativa que vai te frustrar em breve. Às vezes as pessoas acham que, ah, comecei a aprender e aí eu já tenho que conseguir entender tudo. Se eu achar isso, o risco é que eu acabe desistindo do meu aprendizado. Por quê? Eu começo a ter a sensação de que eu não tô entendendo nada. E quando eu fico nutrindo essa sensação, ai, não tô entendendo nada, não tô entendendo nada, eu paro de prestar atenção. Então, você usar vídeos é interessante por várias razões. A primeira razão é que o vídeo, ele provavelmente não foi feito para estudantes de francês. Ele foi feito pra uso de vida normal, tipo um vídeo em português. Só que você usar isso no seu aprendizado, permite que você escute o francês falado de verdade. Não é o francês simplificado, é o francês da vida real mesmo. Permite que você descubra um assunto interessante. E permite que você escute, normalmente, várias pessoas diferentes falando. E ainda, que você pause e volte e mude o ritmo, etc. Ó, então a gente vai assistir um vídeo hoje que é sobre... Primeiro ponto, inclusive, analisar o título. Quando você olha bem para o título, você já vai pegar elementos principais, que são os elementos que vão te guiar no entendimento. O vídeo, ele trata sobre um assunto que tem a ver com franceses e Europa. E aqui, esse como significa como. É o como de modo. Em francês, a gente tem duas palavras para dizer como, tá? Eu poderia dizer como ou como. Como é meio que uma pergunta. O vídeo, ele serve para responder a essa pergunta. Então, a gente usa o como de modo, que termina com ENT. E eu digo como, como, como. Como, como os franceses, e olha a pronúncia, como os franceses são vus hors d'Europe. Então, vamos explicar aqui esse trechinho do meio, que é o que vai te dar o sentido total disso aqui que a gente está fazendo. Então, bora lá. Como os franceses são vistos fora da Europa. Como os franceses são vistos hors d'Europe. O ideal é que você assista o vídeo inteiro uma vez. Eu não vou fazer isso, porque senão vai ficar muito comprido aqui. Então, eu vou ir parando. Mas, de forma geral, e pode anotar isso no seu caderno, o que você vai fazer? Primeiro, você vai analisar o título. Segundo, assistir uma primeira vez inteiro. Só que você vai fazer isso, assistir essa primeira vez inteiro, sem parar o vídeo e sem se afligir, tipo, ah, eu não estou entendendo nada. Nada disso. Você vai simplesmente deixar o vídeo correr. E aí, você vai se fazer uma única pergunta. Quanto por cento eu entendi? O quarto passo que você vai fazer é assistir um pequeno trecho, que é o que a gente vai começar agora. Você vai escolher um pequeno trecho e você vai deixar correr esse pequeno trecho. Você pode escolher por tempo, 30 segundos, 20 segundos, ou por pessoa. No caso aqui, são várias pessoas que são entrevistadas. Então, a gente poderia assistir só a resposta de uma pessoa. Eu vou deixar o vídeo correr um tempinho, depois eu vou voltar para o quarto ponto, para vocês começarem a pegar. Vocês viram? É um trecho realmente curto. Eu não estou pegando uma coisa muito longa, porque se eu pegar uma coisa muito longa, os riscos são que eu me desespere no meio do caminho, principalmente se você está começando. Então, antes de eu voltar, eu queria que você respondesse aqui nos comentários. Quanto por cento você conseguiu entender, ou quanto você diria que você conseguiu entender, do que essa primeira pessoa falou? Eu vou colocar de novo. E agora, eu quero que você não pare para pensar, nossa, o que ele falou? O que ele falou? Deixa fluir. E eu quero só que você me responda, se o que ele está falando é uma visão positiva, ou negativa sobre os franceses, ou neutra. São três opções. É uma visão positiva, é uma visão negativa, ou é uma visão neutra sobre os franceses. Depois a gente vai parando para analisar esse vídeo. Nós temos o direito aqui, em França, de ser muito direto em relação aos Estados Unidos. Por exemplo, se você perguntas a sua amiga nos Estados Unidos, é como uma nova copa de cheveu, ela vai te responder, seguramente, Oh, é incrível! É realmente muito bom! Eu adoro! Então, em França, se isso não vai, seus amigos vão te dizer, o que você aprendeu? Por que você fez isso? A gente tem a nossa primeira opinião sobre os franceses, que é o Benjamin falando sobre os franceses. Agora, tem uma vantagem nesse vídeo, porque ele tem a legenda em francês. Então, se vocês puderem usar materiais que tenham legenda em francês, isso vai ajudar bastante no seu aprendizado, porque você vai começar a conectar a escrita com o som. Porque isso, em francês, é bem diferente. A gente escreve de um jeito e a gente pronuncia de outra forma. Então, vamos lá! De novo. Então, tem gente falando que a visão é positiva, a gente falando que a visão é negativa. E agora, eu quero que você preste atenção no exemplo que ele dá. Então, ele dá uma característica sobre os franceses, depois ele usa uma situação de exemplo, e ele faz uma comparação. Ele diz como seria nos Estados Unidos e como seria na França. Então, essa é a estrutura do que ele está contando aqui para a gente, tá? A estrutura é a seguinte, ele dá uma característica sobre os franceses, ele dá um exemplo de como seria nos Estados Unidos essa situação, e em seguida, ele dá um exemplo de como seria na França essa situação. Eu quero só que você preste atenção de que característica ele está falando. Vamos lá! É bem no comecinho, hein? Aqui, quando ele fala ele já vai entrar nos exemplos. Então, são só esses quatro segundinhos de vídeo que eu vou colocar novamente. Nós temos o direito aqui na França de ser muito direto em relação aos Estados Unidos. Por exemplo, Mais uma vez, Elisa, eu tenho que ouvir tantas vezes, sim, porque quanto mais você escuta, mesmo que isso pareça só, ah, eu não vou conseguir entender nada, mais você começa a se abrir aos sons, às expressões, ao vocabulário, tá? Então, esses quatro segundinhos, eu vou colocar de novo. Nós temos o direito aqui na França de ser muito direto em relação aos Estados Unidos. Por exemplo, Se você ainda não entendeu nada, tá tudo bem. O Endel falou, acho que ele fala que os franceses são mais diretos. Très bien. Béal, Beatriz, os franceses são mais diretos, os franceses são mais duros. Se fossem os amigos americanos, ficariam mais animados do que os franceses? Vamos ver, Mirella. Parece que os franceses são mais sinceros, na França são mais diretos. Tô vendo que agora a galera tá começando a entender. A gente assistiu várias vezes esse trecho. Eu vou colocar o mesmo trecho, só que eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, que eu não sei se vocês sabem. Aqui nessa rodinha, se eu aperto aqui, eu consigo ir em velocidade da reprodução. E eu consigo mudar a velocidade pra mais devagar, ou mais rápido, ou normal. Aqui tá em normal. Eu vou colocar 0,75, só pra ele falar um pouquinho mais devagar pra vocês. E a gente vai colocar o mesmo trecho. E aí, foi. A gente assistiu de novo. Então, o que ele fala? on a le droit ici en France d'être très direct par rapport aux Etats-Unis. E aí, ele vai entrar com os exemplos. O que a gente tem aqui de informações interessantes? Como ele fala ici en France, e ele tá falando francês, e tá aparecendo uma bandeirinha dos Estados Unidos, a gente tem clareza aqui de que ele é um americano que mora na França e está na França. E quando ele fala on a le droit, on a le droit, isso significa a gente tem direito, nós temos o direito. On a le droit. Ah, Elisa, não tinha entendido que isso significava a gente ter o direito. Anota. Pega o seu caderno e anota aquilo que você viu nas legendas, ouviu a pessoa falar e que você não entendeu. Mas não pra procurar naquele momento exato, mas pra procurar em seguida, no momento em que você estiver mergulhando um pouco mais fundo no que você aprendeu hoje. Então, beleza. A gente viu aqui qual é a situação que ele tá colocando e que ele vai criar uma comparação entre os Estados Unidos e a França. Eu vou deixar rolar de novo esses quatro segundos iniciais e eu vou deixar ele contar agora como seria a situação nos Estados Unidos e como seria a situação na França. Tá? E eu quero que você preste atenção qual é o exemplo que ele dá do que ele está falando. tenta entender pelo menos um detalhezinho. Mesmo que você não entenda tudo, qual é a palavra que você entendeu? E aí, minha gente, qual é a situação que ele relata. Ele cria uma situação pra dar de exemplo e ele conta como seria uma reação nos Estados Unidos e como seria uma reação na França. Quem aqui conseguiu entender um pouco? Se ele fosse ver os amigos dos Estados Unidos, os amigos seriam extasiados, mas os franceses falariam o que faz aqui? Não é exatamente ver os amigos. Não está comparando o corte de cabelo, mas sim ele está falando de corte de cabelo. Lembra que ele estava falando que os franceses são mais diretos? Então, vamos analisar aqui. Eu vou colocar aqui em 0,75 a velocidade e eu vou colocar de novo aqui. Nós temos o direito aqui na França de ser muito direto em relação aos Estados Unidos. Eu vou voltar assim só um pouquinho pra explicar uma expressão. Que é a expressão em relação a... Então, a gente tem direito na França ou a gente pode na França ser muito mais direto em relação aos Estados Unidos, né? Em comparação. E, por exemplo, se tu demandas a ton amie aos Estados Unidos, cê como uma nova coupe de cheveu? Então, ele pergunta. Se você perguntasse, se tu demandas a ton amie aos Estados Unidos, cê como uma nova coupe de cheveu? Aqui ele formula a frase de uma forma não muito certa em francês. A gente diria, tu la trouves como uma nova coupe de cheveu? Qu'est-ce que tu trouves de meus cheveu? A gente não diria, cê como uma nova coupe de cheveu. Mas dá pra entender o que ele fala. E isso é a prova também pra vocês de que vocês não podem ficar muito bitolados na gramática. Esse cara é fluente, mas ele faz um erro gramatical nessa frase e não tem problema. Ele imagina uma situação em que ele pergunta pra uma amiga cê como uma nova coupe de cheveu. O que é coupe de cheveu? É o corte de cabelo. Le cheveu, o cabelo, uma coupe de cheveu, uma nouvelle coupe de cheveu, meu novo corte de cabelo. Como é o meu novo corte de cabelo? Por exemplo, se tu demandas a tua amiga nos Estados Unidos, cê como uma nova coupe de cheveu, ela vai te responder sûrement, oh, it's amazing. Cê é vraiment trop bien. Enfin, j'adore. Alors, conférence, se ça va pas, tes amis vont te dire, bah, qu'est-ce que t'as pris? Enfin, pourquoi t'as fait ça? A situação que ele cria uma relação é que nos Estados Unidos, enquanto você corta o cabelo, você mostra pro seu amigo, fala, o que você acha? O seu amigo sempre vai falar, c'est super, c'est incroyable. E na França, as pessoas vão olhar pra você e falar, qu'est-ce que t'as pris? O que quer dizer, qu'est-ce que t'as pris? O que que te deu? O que que te deu? Por que que você fez isso? Seria isso. Então, ele tá mostrando aqui uma relação entre uma comparação entre uma situação na França e uma situação nos Estados Unidos. Aí eu quero que você me responda, você acha que a situação no Brasil é mais parecida com os Estados Unidos ou com a França? La situation au Brésil ressemble plus aux Etats-Unis ou à la France? Estados Unidos, France. Eu também acho que é mais parecida com os Estados Unidos, hein, gente? Aqui no Brasil, ninguém vai falar pra você que tá feio o seu cabelo na hora que tá bonito. Por exemplo, pra mim, vocês nunca me falam que eu tô descabelada. Muito difícil alguém me falar que eu tô descabelada, só quando eu tenho um hater. E eu tô sempre descabelada, vocês não me falam isso. Então, a gente aprendeu aqui bastante vocabulário já. Peut-être que vous allez être d'accord, peut-être pas. Talvez vocês não estarem de acordo, talvez não. Mas o fato é que eu quero que vocês prestem atenção que muitas vezes quando vocês param de aprender francês ou tragam, é porque vocês não aceitam essa situação de não entender na primeira vez. E se você ficar ouvindo várias vezes, com certeza você vai entender muito mais do que no começo. Então, convido vocês a procurarem esse vídeo e tantos outros e a ativar o francês de vocês. e a ativar o francês de vocês. E aí Obrigado.